Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Célio Santana. Eu vou ser o professor orientador de vocês aqui na disciplina Tecnologia da Informação do curso de Administração. E esse bate-papo rápido que a gente vai ter hoje, ele se refere à primeira competência que, na verdade, procura buscar trazer para todos nós qual é a importância da tecnologia da informação, não só dentro das organizações, mas dentro das nossas próprias vidas. Bom, eu acho que todos nós, em algum momento, precisamos usar algum tipo de ajudinha eletrônica, seja no computador, seja no telefone celular, seja em qualquer dispositivo eletrônico. Pois bem, as empresas, de certa forma, também precisam de uma ajudinha eletrônica, mas muito mais do que essa ajudinha para uma parte de entretenimento, ela vai para uma parte muito mais operacional, que basicamente serve de processamento da informação. Se vocês olharem no caderno de vocês como está colocado, essa disciplina, vocês vão perceber que nós iniciamos o nosso bate-papo contando uma historinha que não tem nada a ver com tecnologia da informação, mas como é que uma pessoa, no caso o seu João, ele pode precisar de um negócio que ele tem no fundo da casinha dele, lá uma vendinha que ele coloca na porta da casa dele, o quanto ele não precisa de nenhum tipo de tecnologia da informação, e o seu João, ele vai aumentando, crescendo e aumentando e cada vez que ele vai crescendo, veja que ele vai adquirindo um pouquinho de tecnologia para dentro da organização dele, que venha se tornar, na nossa história, um grande supermercado. O que eu queria trazer para vocês nesse primeiro módulo, é que é um módulo que é bastante rico, essa primeira competência é bastante rica da gente encontrar material difundido na rede, no próprio YouTube e no próprio Google, mas a nossa atenção é, por que as empresas estão buscando usar tecnologia? E as respostas que nós encontramos para essa pergunta basicamente é, porque essas empresas elas têm que lidar com o volume cada vez maior de informação a cada dia que elas passam. Por exemplo, vocês já se perguntaram o que é que acontece quando você faz uma ligação para a CELP, faz um chamado dizendo que o poste número 5 mil, que está na frente da sua casa, ele está com a luz quebrada? Pois bem, é muito provável que há 30 anos atrás, a gente ligasse para a CELP, a CELP anotasse isso num pedaço de papel, e isso fosse em algum momento parar em uma das equipes de manutenção, essa equipe de manutenção já deveria estar com tudo pronto, saia para a rua e fazia esse ajuste. Pois bem, como é que isso pode acontecer hoje? Pode ser até algo mais complicado do que eu vou dizer aqui. Mas, toda vez que a gente liga para a CELP dizendo que o poste 5 mil está com a lâmpada queimada, a CELP abre um chamado, identifica onde fica esse poste número 5 mil, lá no sistema de informação geográfico dele. Identifica quais são as equipes de manutenção que estão disponíveis para aquela área, também no sistema de manutenção dela. Identifica quais são os materiais que são necessários para realizar aquele reparo naquela lâmpada, se tem que ter um carro, se não tem que ter um carro, se tem que ter escada, se não tem que ter escada. Qual é a lâmpada, se tem outra lâmpada, qual é a equipe especializada ou não, se vai ter que desligar a energia ou não. Então, tudo isso, gente, passa por uma parte de sistema. E olha que a equipe ainda nem foi para a rua consertar a lâmpada, tá? A gente só está descobrindo quantas são as informações. Então, à medida, gente, que as empresas vão aumentando de tamanho, que elas realizem cada vez mais atividades, cada vez mais ações e que elas se envolvam com cada vez mais processos, se faz necessário o maior uso da automação. E o que significa essa automação? Significa que as tecnologias da informação, elas vão realizar essas tarefas que são normalmente realizadas por pessoas humanas. E essas pessoas humanas, elas são passíveis a erros e também um pouco mais devagar nas suas atividades. Imagine se você chegasse no supermercado do seu João e tudo o que você tivesse no seu carrinho de compra, alguém teria que fazer essa contagem manual. Isso teria que ocorrer de forma um pouco demorada. Imagina você com o seu carro de compra cheio, você que faz aquela compra do mês, aquela feira do mês que a gente costuma dizer. Imagine quanto tempo você ficaria na frente de um carrinho de compra, no caixa de supermercado, se você tivesse que fazer o cálculo na mão, identificar um preço num caderninho. Então, quando a gente começa a olhar para as outras empresas ao nosso redor, que são um pouco maiores, por exemplo, empresas de ônibus, a própria CELP, outros supermercados e outras grandes empresas, vocês começam a perceber que a tecnologia da informação, ela vem para facilitar, não só a vida nossa como usuário daquela empresa, mas os processos internos das nossas organizações. À medida que as nossas organizações, elas crescem, elas possuem mais processos que também são passíveis dessa automação. E é aí que a tecnologia da informação, ela começa a fazer toda a diferença. Então, moçada, não percam o que está sendo dito lá no nosso caderno. O nosso caderno, talvez vocês estranhem um pouco, que eu não comecei falando muito técnico, comecei contando uma história, mas essa reflexão do porquê, lá no nosso caderno, o seu João precisou de tecnologia da informação, acontece todos os dias com diversas empresas que começam a crescer, ter um pouquinho de sucesso, pode ser um pequeno restaurante, pode ser um pequeno negócio, e a partir do momento que esse restaurante cresce, que esse negócio cresce, essas informações precisam ficar registradas. O que a gente vai conversar no próximo módulo, deixando um gancho, é, tudo bem, eu tenho uma empresa que agora ela já adotou tecnologia da informação, eu já tenho tecnologia da informação no meu negócio, mas como é que essa tecnologia da informação vai ajudar, não só as pessoas que estão realizando as atividades na própria organização, mas os gerentes acima. Então, pessoal, a gente se vê na próxima competência, competência 2, sistema de gestão empresarial, vejo vocês lá, um abraço. Música Música Legenda por Sônia Ruberti